Fala galera, bem-vindos ao mundo, estamos de volta com mais um vídeo pra vocês no canal de FIFA 16 Dessa vez aqui galera, é a simulação da final da Copa América entre Argentina e Chile, tá certo? Então vamos lá, vamos gravar, estamos com o uniforme aqui mesmo, vamos lá Eu vou mexer aqui no time alguma coisinha aqui e já volto galera, aguenta aí Voltamos aqui galera, Argentina e Chile, final da Copa América, centenária, tá certo? Vamos ver como a gente está aqui simulando esse jogo, a seleção de Chile é bem forte A seleção da Argentina também é forte, fiz algumas modificações aqui na seleção argentina Tirei o Di Maria, tirei o Lavezzi da reserva, por quê? Porque eles não vão enfrentar, né? Eu acho que o Lavezzi fraturou o cotovelo, não vai jogar e o Di Maria está contundido Então eu acho que eles não vão jogar, né? Mas se jogar não faz mal Mas aí eu tirei eles, coloquei o Lamela ali no lugar do Di Maria E só isso, olha que perigo! O que que é isso, hein? O que é isso, velho? Já tomamos perigo aqui Olha o cruzamento na área, atira Romero Boa, roleiro, boa Romero Higuaín, temos o Agüero no banco de reservas Que seleção tem o Agüero no banco de reservas, né, velho? Só a Argentina mesmo Olha a batida da Alexianzis, Romero E o Chile chegou como? Tá chegando em cima da seleção argentina Olha o cruzamento de novo, tira a Rorro Lamela Recebe a bola O Higuaín vai passar Passou o Higuaín, é no contra-ataque É ele contra dois Deu o corpo Higuaín Tocou mal, tocou mal, tocou mal Higuaín Tudo bem que era o Masquerano ali, né, velho? Mas Se ele acerta o passe ali Tava na cara do gol, velho É, veba nega Fernandes Masquerano Olha o Messi Tentou, o Messi não conseguiu Silva Alexis Chegou ali o mercado Não foi nada Eu não achei nada ali, essa bola ali Mas o Juiz deu falta Vamos nessa Olha o Messi na marcação Bom Seju na cobrança Põe lá na frente Colocou também de boa É, veba nega Higuaín Fernandes Tocou no Procurou o Messi A gente ainda tá procurando o Messi demais A bola não tá chegando nele direito Vidal Aureliana Aí ele é perigoso, hein Aí ele é perigoso Ele contra o Rojo O Rojo Chegou Firme Banega Toca no lamela Masquerano Higuaín Tem o Messi nas costas da marcação Olha que bolão É só fazer Tá impedido Tá impedido Não tava valendo nada Segue 0x0 17 minutos do primeiro tempo Tava bem pouco na frente mesmo ali A intenção do Higuaín Foi ótima Vamos lá Vamos marcar aqui O Jarra na cobrança Colocou Lançamento Banega Silva Aragunes Olha o perigo Na cara do gol Romero Salva Argentina Higuaín É pro Messi Aí ele tem velocidade Pôs um pouco na frente Messi Pô Seju Chegou É o Boceju Tots Alcança o match na corrida Beleza Mas não vou nem reclamar Né, velho Vamos lá Higuaín A batida do Higuaín Pro gol Carlos Bravo Pegou Não é Carlos Não é Claudio Eu sempre falo Carlos Bravo Mas é Claudio Bravo Então Bravo Vamos simplificar Vamos chamar o cara de Bravo Colocou Messi Vamos lá Cobrou Pro Higuaín Messi na frente Do lado direitinho Puxou pro meio Messi Não conseguiu E é falta Pra Argentina Messi na cobrança Ele pode bater direto Não tem ângulo Então ele vai colocar Dentro da área Colocou Dentro da área A batida Mercado Procura o Messi Novamente Vai pra cena Na marcação Messi Já pode entrar Dentro da área Entrou Se finalizar Perigo E não foi o goleiro Que pegou Gol É do Messi Que linda A jogada foi bonita A jogada inteira Foi bonita Ali Olha ali A cobrança Messi carregou a bola Jogadinha Característica dele O Bravo Conhece Joga juntos No Barcelona Mas não conhece Não consegue Não consegue Não consegue Moisés Não consegue Aregune Silva Toca no Aregune De novo Argentina Marca Pinilha Pegou Augusto Pinilha Otamende Vidal Lamela Iguain Ganhou na frente Jogou Tocou no Lamela De novo Aí é masquerando Tocou É pro Augusto Mercado É no Messi Chamou na marcação De novo Messi Tentou cruzar ali Não conseguiu Alex Sanchez Messi pode roubar A bola em da área Aí ele é perigoso Tira da lizarra Tira ali Claudio Bravo Iguain Lamela Protege Iguain Pode bater de esquerda Batida Colocada Pra fora Pra fora da gol Iguain 34 minutos Primeiro tempo Opa Segurou Oceijou Augusto Roubou a bola Messi já vai chamar O contra-ataque Chamou Tem o Banega Tocou no Banega Se tocar ali no Iguain É perigoso Iguain Recebeu Doco É gol E que golaço Iguain Troca de passos ali Entre Messi Banega E Iguain Banega Colocou ali Pro Iguain Açucarado Ele só tocou Deu uma tirada Do goleiro E tocou pro fundo Do gol 2x0 Argentina Não é dessa vez Que o Chile Vai ser bem campeão Em cima da Argentina Não é dessa vez Orelhiana Vidal Vidal Silva Oceijou Banega Penilha Da batida Romero Linda Cobrança Ali Linda cobrança Não Linda chute Eu estou viajando Vamos lá Alexis No cruzamento Romero De novo Bola aérea Na defesa Argentina Ali É aquele jeito Parece o Brasil Banega Ficou no Orelhiana Cruzamento De novo Romero Tem o Messi Ali Para puxar O contra-ataque Matou o Messi Com poucos Com maestria Messi Vai puxando Para a esquerdinha Tocou no Banega É para sair na desagre E o gol E o gol E o gol E o gol Banega Banega É o nome dele Jogadinha do Messi Esperou o momento certo De tocar ali No Banega Tocou ali Na saída do goleiro O goleiro Não teve chance Não Não teve chance 3 a 0 Argentina E parece que ele Liquidou a fatura Estamos aqui No final de jogo Praticamente o primeiro tempo 44 minutos 3 a 0 E o Chile Parece a batida em campo Mendel Aregones Isla Orelhiana Vidal Orelhiana Isla Olha o perigo Do Chile São Piresgosos Isla Silva Vidal Tocou Lamela Masquerano É para o Banega Banega conseguiu tocar É no Messi Messi tocou Tentou ali Tocar no Banega E é final de jogo Galera Então Eu acho que eu vou Mexer um pouco no time E já volto Galera Eu vou trazer as Modificações para vocês Tá certo Bom galera Aqui eu estou olhando No time Meio campo Eu acho que Está cansado Mas cansado Não está Eu vou colocar O Agüero Aqui no lugar do Iguain Porque ele é o Agüero Tá certo Mas nem precisava O Iguain fez um belo gol Ali Mas o Agüero É o Agüero Vamos lá Agüero Lamela Masquerano Tocou no Banega Tem o Messi passando Tocou para o Messi Trouxe para o meio Tocou errado o Messi Até ele erra Vidal Orelhiana Orelhiana Olha o perigo Silva Vidal Vidal novamente Pode fazer o cruzamento Tocou para o Silva No meio da área Para fora Vamos lá Chama aqui o Romero Vamos chamar aqui O Mercado Isso aí foi falta Isso aí é falta Mas o Juiz da Vantagem Não Foi falta mesmo Falta do Alexis Vamos lá Otamendi Tocou no Funismori É o horror na lateral Lamela Opa Onde você foi Foi buscar o Churros Lamela Trouxe a perna esquerda A batida E o gol Lamela É o nome dele Depois de um Desconcertante Ali No lateral Esquerdo Do Chile O Lamela Finaliza Aqui na cara Do gol 4x0 Argentina Fora o baile Finalizou Com maestria Ali o Lamela Não quis nem saber De tocar Ali Foi Falar Esse gol É meu E fez Aragunes 4x0 O Chile Tá perdido Pode ser 7 Argentina Pinilha Midal Silva Olha o perigo Orro Lamela Tocou É pro Agüero Agüero tem velocidade Já pôs na frente Não vai conseguir Ganhar Do Zague Que tava voltando Ali Tocou Lamela Novamente Banega Masquerando Messi A batida Do Messi E o gol Que golaço Troca de passe Da Argentina E o Messi Fez ali O gol Característico dele Colocadinho ali Chapando a bola E um golaço Um golaço 5x0 O Chile Eu acredito No 7 Eu acredito No 7 Vidal Alexis Isla Foliana Vidal Masquerando Na marcação Da Orelhiana Tenta marcar Masquerando Cruzamento Da área Masquerando Novamente Banega Tocou Tocou Errado Banega Orelhiana Novamente Chegou Banega E não é Muito Rápido Tocou No rojo Vai tocar No lamela Na velocidade Do lamela Pôs na frente O lamela Já pôs Na frente Chegou Mendel Vamos trocar Galera Vamos fazer Aqui A gente fez Uma substituição Só Vamos trocar Vamos tirar Aqui O Banega E colocar Quem aqui O Pastore Tá Tira o lamela Pra colocar O gaitan O lamela Colocar o gaitan Então Vai Sangue novo No time Da argentina Vamos lá Isla Orelhiana Vidal Banega Vai chegar O rojo Em cima Do vidal Aí ele é perigoso Olha o cruzamento Tira o mercado Dali Tira o mercado Dali E vai ter mudança Vai mexer Um belo gol Você vê o último gol Do Messi Que ele fez Na partida Um belo gol E entrou gente nova Entrou gente nova Entrou pastor Entrou gaitan Saiu Lamela E saiu O Banega Vamos lá Olha o pastor Olha o Vargas E o gol E que golaço De cabeça Ali Foi bonito Foi bonito Foi bonito Foi bonito Mas 5x1 Acredito no 7x1 Agora Alex Sanches Um belo gol De cabeça Ali na falha Da defesa Argentina Olha aí Que merda Que gol Cagado E o Romero Ali parece Que Parece que Ele não estava No gol Parece Pastore Vamos lá Mascherando Tem o gaitan Com sangue novo Ele tem velocidade Tocou no Agüero Agüero Tentou Para trazer Para o meio Não conseguiu É escanteio Não É tiro de meta Beleza Agüero Ponesmore Agüero Messi Tentou Tocar ali Pelo meio Não conseguiu Augusto É um Messi de novo Ele tem liberdade Com o pastore Se bater Perigoso Na trave Com o Agüero Não consegue Não conseguiu Gaitan Tentou Tentou Ali sair Pela esquerdinha O Gaitan Não conseguiu Isa Aí O Otami Tentou Impedir A jogada De lateral Ali Ele entregou A bola Para o Chile Aí é contra Ataque do Chile Com o Vargas Ele é perigoso Fernandes Forro Augusto Pastore Olha que bolão É para o Messi E Que Gol Bolaço 6 a 1 E Que pintura De gol Do Messi Olha aí O pastore Olha o tapa Na bola Que o pastore Dá para o Messi Ali E o Messi Finalizou de direita Linda jogada Linda jogada 6 a 1 6 a 1 Acredito no 7 Eu acredito no 7 Alexis Vidal O Chile está abatido Em campo Já parece o Brasil Messi Messi Com o Agüero Falta o seu Agüero Falta o seu gol Agüero Tocou É no pastore Pode cruzar Com o Agüero Trouxe para a perna Direita Que é boa Bateu o Messi Por coberturinha O Messi está abusado O Messi está abusado Está querendo o jogo Segue 6 a 1 Deu um tapa Na bola de pé esquerdo Ali Por cima do gol Agüero Pinilha Olha Otamendi Augusto Pastore Vidal Rouba a bola Pode fazer o segundo Olha o Chile No contra-ataque O Rojo Ele é lento O Vargas É rápido Olha a batida Mercado Romero Vamos tocar aqui No Gaitan Já que o Gaitan Aqui está com sangue novo Perdeu para o Isla Porra Gaitan Tirei o Lamela Estava representando Para colocar você Rapaz Olha a batida Otamendi É para o Messi Na corrida Tem o Agüero Pelo meio Nasquerando Para o Agüero Goleiro 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 defendeu Ele falou 7x1 Aqui não Aqui não é Brasil Augusto Gaitan Pastore Toca a bola Vidal Mercado Funismore Mercado Toca 3 minutos de acréscimo Otamendi Leva o Argentina Para o ataque Masquerano Com o Agüero Agüero Para a perna esquerda Que não é boa Mas bateu Assim mesmo Em cima da zaga Que é o sétimo Argentina Mas acho que não vai dar tempo 6x1 Otamendi E final de jogo Galera 6x1 Para a Argentina Eu acho que o jogo Não vai ter esse placar Longe disso Acho que vai ter Vai ser 1x0 Para um dos lados Porque não tem favorito Eu acho Nesse jogo Vão entrar Em igualdade De seleção Antes de time Mas Se vocês gostaram Deixe aí o seu like O seu favorito Se inscreva no canal Caso vocês não se inscrever Um grande abraço para vocês Até a próxima Valeu Falou e Pui